O Marcelo, essa pandemia, o que é que você produziu durante esses meses aí de isolamento, de quarentena? Bom, veja bem, isolamento parcial, né? Porque eu não me submeto a esses ditames do Fique em casa, fique em casa, não saia, não se aproxima. Eu beijo quem eu quero, eu abraço quem eu quero. E eu vou morrer, né? Se não morrer de Covid, vou morrer de câncer, atropelado, assassinado, de zika, chikungunya. Alô? Você me ouve? Sim, sim, estamos ouvindo, pode continuar. Eu vou acabar morrendo do mesmo jeito. Todos nós deveríamos, penso eu, penso eu, me corrija se eu estiver errado. Nós deveríamos amar a vida, o fato de estar vivo, porque respirar não é viver. Tem gente aí respirando e que está morto. Respirar não é viver. Viver é ter prazer na vida, é ir em busca do que você gosta, é assumir seus compromissos, é poder honrá-los. Eu não trabalho, graças a medidas governamentais, eu não trabalho há um ano e meio, tá? Há um ano e meio. No Natal, no Natal passado, em dezembro, o governador aqui de São Paulo, o senhor João Dória, decretou um estado de vermelho, roxo, preto, sei lá qual é a cor que ele denomina isso. E a população de São Paulo ficou trancada em casa enquanto ele foi pra Miami fazer compras nas boutiques de luxo, não é? Qual é a mensagem que um governador passa para a população ao agir dessa maneira? É simples. Fique em casa, seu babaca. Fique aí com seu álcool em gel, sua máscara e seu distanciamento, porque eu vou pra Miami, eu vou curtir sem máscara, sem medo, sem nada. Eu vou retirar a vida. Porque eu tenho o poder. E você, babaca, você obedece. Então, esses elementos de governos totalitários, isso não é da hora. Isso existe desde que o mundo é mundo. Eu tô acabando de ler um livro de um francês chamado Gustavo Lebon. Ele escreveu em 1880. E ele chama a atenção exatamente para que o pânico disseminado, como a mídia disseminou esse pânico, há um ano e meio vem disseminando, ele é altamente favorável a um controle governamental. O indivíduo desaparece. A contestação some da face da terra.